Apesar que eu posso ir clicando ele, entendeu? Aham É ó Júlio pra caralho Cuidado, ele tá no vídeo Pode tirar e botar a busca É Arranja, olha aí Não tá lá no programa, um arranja Nossa, que garante Bem, viu? Coisa mais querida É bug pra caralho, meu irmão Bem, eu vou sair Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.